Pessoal, estou aqui no pitaial do Luiz Vargas, que vai mostrar para nós a sua lavoura de pitaia. Luiz Vargas, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Que maravilha! Luiz Vargas, pitaial aqui nas lombas, Viamão, Rio Grande do Sul. Vamos lá! Hoje, quantos pés de pitaia tu tem aqui, Luiz? Hoje eu tenho em torno de 1.300 pés produzindo. 1.300 pés produzindo de pitaia, é? É, alguns ainda não, mas outros com a quantidade boa, eu vou fechar aqui por causa... Perfeito! E que lugar privilegiado, hein, Luiz? Ah, aqui é muito lindo, é muito bom isso aqui. Que maravilha! Aqui tu tem um sistema tipo irrigação, né, que tu utiliza para, em alguns momentos, tu banhar as plantas, né? As plantas, isso mesmo. Perfeito! Essa pitaia foi plantada em que época? No dia 7, 8 e 9 de setembro de 2018. Em 2018? Em 2018. Ela foi plantada. Bom, agora eu vou esperar tu me fazer o convite para que lado nós vamos, para mostrar aqui. A gente pode seguir nessa direção e vamos descer por alguns carreiros aqui, que aqui a gente chama de carreiro, ah, é o carreiro 1, carreiro 2. Aqui são 20 carreiros. 20 carreiros. Eu te confesso que eu estou com vontade de experimentar essa fruta, ainda mais essa planta, né, produzida, plantada aqui nas lombas. Anos anteriores a gente não tinha uma cultura como essa aqui na nossa região, né, Luiz? Isso é novo. Isso é novo. É recente. Você acabou trazendo essa experiência para a região de lombas, lá de Santa Catarina, você me contava, né? Isso. O meu cunhado e a minha irmã fizeram um passeio por aí, em alguma região que eu não estou lembrado o nome, e comeram dessa fruta. E gostaram muito. E aí surgiu a ideia de, de repente, quem sabe, vamos plantar alguns pés para ver qual é que é a situação, para ver se a gente consegue tirar alguma fruta. E até pelo fato de ter na casa também. E aí a gente começou a gostar da ideia e fomos atrás da plantação lá em Santa Catarina. E a plantação do pessoal lá é algo fora de série, viu? Lá eles exportam pitaia, lá o negócio é forte. Olha só. E aí a gente se inspirou nessa ideia para a gente ter, assim, alguma quantidade para ter, digamos que vamos experimentar. Sim. E aí a gente foi com a cara e com a coragem e nós temos aí. Olha só. Aqui eu observo, Luiz, que já tem uma pitaia madura. Tem madura, o passarinho já comeu. E se o passarinho está comendo, é sinal que a fruta está boa, né? Aí, Rogério, a gente teve, devido a toda essa temperatura alta que andou fazendo aí agora nesse mês de fevereiro, a gente andou perdendo uma boa quantidade de frutas, de pitai, que elas não cresceram. Devido ao calorão, ela gosta do calor, mas o calor em excesso força ela ao amadurecimento. E aí ela amadurece sem estar no tamanho ideal. E aí ela envermelhou e amadureceu nesse tamanho aqui, ó. Ela ficou miúda. Ficou miúda, sem valor comercial. Aqui, no caso, é a flor dela. Aqui é a flor que talvez vai abrir amanhã ou depois. Você me falou que a flor, ela abre praticamente é à noite. Só à noite. Só à noite. Só à noite. Ela começa a se formar... Ela começa a se formar... Vamos ver se eu acho uma pequena aqui. Vamos achar um botãozinho que eu vou te mostrar desde o princípio da... Aqui, ó. Aqui, Rogério. Vamos conferir. Aqui, ó. O botãozinho dela. Esse botãozinho aqui está com uns dois dias. Dois dias. Dois dias. Mais ou menos com vinte e oito, trinta dias, ela fica... Ela vai crescendo, vai crescendo e fica desse tamanho. Com vinte e oito, trinta dias, ela abre a flor. Ela leva quase, então, trinta dias... Trinta dias para abrir a flor. Aí ela tem um segredo dela, que tem que fazer a polinização. A gente tem que fazer o trabalho da abelha. Ou auxiliar a abelha para ficar garantida. Ele é feito manual. Ele é feito manual. E só à noite. E só à noite, é? Só à noite, porque é à noite quando abre a flor. Perfeito. E como é que tu faz esse serviço? Eu tenho um aspirador de pó, desses manual, que usa para carro. E a gente vende flor em flor, com ele sugando todo o pólen. Depois a gente leva para casa, a gente passa em uma peneirinha. E depois coloca num copo ou numa xícara. Com um pincelzinho, vai de flor em flor, fazendo o trabalho de carreiro em carreiro. Vai fazendo o trabalho da abelha. O trabalho da abelha. Olha só que interessante, gente. No dia seguinte de manhã, ao clarear do dia, as abelhas já vêm. As abelhas vêm, as abelhas tomam conta para fazer o serviço dela. Se as abelhas fizerem de novo aquilo que a gente já fez na noite, não tem problema nenhum. E se as abelhas não vierem para fazer, a gente já fez, a fruta está praticamente garantida. Porque se não, dali a uns 4 ou 5 dias a fruta, aquela flor começa a secar e cai. Aquela fruta se foi embora. Tu deixou de vingar, de fecundar aquela flor. Se não tiver polinização, a gente não consegue produzir pitai. Não consegue? Não consegue. Está aí a explicação de uma ouvinte que tinha nos feito uma pergunta relacionada, então. Por que não está dando pitai lá no pé da pitai da vossa Eli? Uma outra situação também, que ela talvez, se ela tem um pé só, ela vai enfrentar. Ela tem que ter no mínimo duas espécies, da branca e da vermelha, para fazer o cruzamento. Tem que fazer o cruzamento. Tem que colher das duas, misturar e fazer. O da branca precisa para a vermelha e da vermelha precisa para a branca. Então, colhe das duas espécies, mistura e aí pode fazer tanto na branca quanto na vermelha que vai dar certo. Olha só, baita explicação. Segredo, segredo, segredo da... Mais um spoiler. Se tu não tiver, não vai vingar. Não vai vingar. Aí vai cair a flor. Quatro, cinco dias ela começa a amarelar e cai. Aqui, Rogério, seguindo agora a situação das flores, ó. Ela não abre todas na mesma noite. O ciclo dela é em torno de quatro a cinco dias. Sim. Ela tem uma flor graúda, tem uma outra menor, e nós vamos achar outras aqui, ó, do mesmo ciclo que já vão abrir hoje de noite. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui dá para ver melhor, ó. Eu confesso para vocês que eu quero experimentar a pitaia no pé. Ah, então. Nós vamos fazer a degustação aqui no pé e o Luiz vai pegar uma madurinha. Aqui, ó. Aqui tem uma, ó. Olha só, vamos acompanhar aqui, ó. Ele colhendo. Aqui, ó. Olha aí. Consegue, Rogério? Vamos verificar aqui. Consegue. Espera aí, deixa eu aqui, ó, ele colhendo, ó. Ó, pega a faquinha. Olha só, gente. Essa aqui não é graúda. Essa tá madura. Essa aqui tá madura. Essa aqui é uma... Essa já pode ir para o comércio. Essa aqui pode ir para o comércio. Essa aqui é uma de polpa roxa, tá? Eu tenho uma outra de polpa roxa aqui também. É quase a mesma fruta. A coloração é a mesma. Sim. E tem o da polpa branca. Eu tenho três espécies. Então, aqui, Rogério, eu vou passar a faca nela. Olha aqui. Olha ali que linda. Olha aqui. Olha só que cor, hein? Olha a lindeza dela. Show de bola. Aí, o que que a gente faz? Geralmente, a gente faz assim, ó. Corta ela em quatro. Vou guardar a faquinha para te facilitar. Tu consegue ficar com a mão desocupada? Ou as duas, não? Olha aqui, ó. Geralmente, é assim que a gente come a pitai, ó. Olha ali, ó. Por exemplo, aqui, eu pego aqui. Isso. Ó, assim. Ah, assim. O Luiz, segura um pouquinho o gravador para mim aqui, ó. Tenta me gravar, por favor. Isso. Tenta me enquadrar aqui. Olha só, pessoal. Aí, Rogério. Ela é muito doce, né? Gente. Agora, Rogério, tu abre com... Abre, pega a pitai. Pega nas pontinhas da... Isso. Aqui, assim, ó. Olha aqui, pessoal. Olha aí. Assim. Simples assim. Não, e a doçura? A doçura, né? Olha aí. Direto do pé, né? Sim. E a casca a gente joga aqui. É orgânico. Já fica aí. Maravilha. Agora o Luiz vai fazer a degustação da dele, né? Dá para fazer assim também. O Luiz Vargas vai degustar a pitai dele. Dá para fazer assim. Tu nem precisa, às vezes, na maioria das vezes, sujar o teu dedo. Não, e que saborosa, hein, Luiz? Maravilha, gente. Direto do pé. Direto do pé. Bom, essa pitai, então, aqui, ela já está produzindo. Ela já está sendo comercializada. Tu vende no comércio local. Para onde vai essa pitai aqui? Essas minhas eu estou levando, geralmente, para Viamão. Eu consegui venda em mercados lá em Viamão. E no comércio local, pessoal conhecido, condomínios em Viamão também, na empresa que eu trabalho também. Então, está tendo uma aceitação muito boa. Que maravilha. Em torno de quantos quilos de pitai tu consegue tirar por semana? Rogério, aqui a nossa situação não é semana, é por florada. Por florada. Ela floresce de quanto em quanto tempo? Em torno de 20 dias, mais ou menos, 25 dias, dependendo do clima. Precisa-se daquela situação que a gente... E aí tu consegue tirar uma colheta de 60 em 60, 90 em 90, como é que seria? O ciclo dela é 60 em 60 dias. Conforme te falei, com 30 dias ela abre a flor, faz a polinização naquela noite, com mais 28, 30 dias ela fica igual essa aí que a gente degustou no ponto de secolhida. Mas olha, que bacana. E aí ela já vai para o mercado, já vai para o consumo. 60 dias. 60 dias. Mas nesses 60 dias, enquanto aquela lixa nós estávamos colhendo ela, eu já polinizei há duas semanas atrás que tem mais um lote que está ficando maduro, até eu protegi aqui porque tem uns bichinhos que vêm estragar ela. É, tu protege ela pelo fato do passarinho ou tem um outro bicho que acaba estragando? Tem uma abelhinha, tem uma abelhinha, está uma abelhinha preta aqui da região Arapuá, que ela estraga, ela vem comer a parte de fora da pitaia, tipo aqui eu vou mostrar uma. Ela vem perfurar, comer essas lateralzinhas da pitaia aqui, e aí a pitaia fica feia depois de madura. Ela fica com as pintas pretas que acabam diminuindo o valor comercial dela. Não influi a parte interna, mas a externa ela danifica. E aí fica complicado, é um trabalho a mais para nós, produtores, e um trabalho a mais, e um gasto a mais também. Esse pitaial que tu tem aqui com 1.300 pés aproximadamente, tu consegue cuidar de... Com quantas pessoas em mão de obra? Somos duas pessoas geralmente, é eu e o meu colega, o meu parceiro lá que está trabalhando comigo ali, está me dando apoio. Ele me ajuda direto aqui, às vezes a esposa ajuda também. Hoje ela não está trabalhando na cidade, né, e aí eu venho sozinho. A minha irmã e o meu cunhado, eles têm uma plantação do outro lado da estrada. Vamos dar uma caminhada por aqui? Vamos, vamos dar uma caminhada. E aí então, nas noites de... Que tem polinização, que daí a gente tem bastante trabalho, quando eu não posso ficar aqui devido à minha tabela de trabalho, a minha irmã e o meu cunhado vêm de Porto Alegre e fazem para nós. Então assim a gente vai fazendo esse rodízio. Vai fazendo o manuseio. O manuseio. Aqui, Rogério, essa aqui vai abrir logo, ó. Essa hoje à noite? Hoje de noite. É que ela já está ficando aqui, ó. Ela já está expandindo. Hoje, com o passar do dia, ela vai se abrir. Ela fica uma flor muito... E aí dentro de aproximadamente 30 dias, ela vai estar no ponto de comer já, no caso. Ela já vai estar madura. Já vai estar madura. E, na verdade, que tem bastante pitaya madura, né, que a gente está observando, né? Essas aí são aquelas que eu comentei contigo, sem valor comercial, porque elas não cresceram, tá? Ah, perfeito. Então, eu não tenho como vender uma fruta dessas aí, que provavelmente o interior dela não esteja perfeito. Então... Só vai sair daqui fruta de primeira. Só vai sair fruta de primeira. Aquela fruta que tu possa ir no mercado e tu comprar, olha, essa fruta aqui é própria, é 10 para consumo. Com esses números que a gente situa aqui, mais ou menos por florada, quantos quilos aproximadamente tu consegue colher nesse pitayao? 200, 300 quilos, às vezes até mais, às vezes menos, mas não fugindo disso aí. 200, 300 quilos. É uma fruta que tem um valor bem agregado, né, Luiz? Ele é satisfatório para o produtor ou ele dá muito trabalho e requer, na verdade, né, muitos cuidados? Bastante cuidado. Por isso também o valor final da fruta lá no mercado, né? E é um absurdo o valor que se cobra da pitaya fora da temporada daqui, né? Porque se vai no mercado, fora da temporada aqui, que é a produção, que é verão, o quilo de pitaya é 35, 39 reais, 45 reais. Isso aí é um absurdo. O nosso povo não tem condições de comprar um quilo de fruta por esse valor. Isso no mercado. Isso no mercado. Mas, por exemplo, o produtor, o mercado consegue repassar também um bom valor para o produtor? Você sabe que o produtor é o que menos ganha nessa situação toda, né? Quem ganha geralmente é o atravessador, é o cara do mercado, é o cara da fruteira, porque ele compra nosso, o produtor, que a gente não tem um local adequado para armazenar. A gente colhe a fruta madura já na hora de vender para oferecer uma fruta doce, uma fruta no ponto. E aí a gente oferece assim, olha, eu tenho para vender e eu não posso ficar com essa fruta. Então, muitas vezes acontece de, ah, mas eu só pago tanto valor abaixo. Tu tem que vender, porque senão, ao invés de tu vender por pouco, tu não vai conseguir. É o pequeno produtor que acaba... Mas, digamos assim, que em relação a custo-benefício, está ruim, mas não dá para se queixar. Dá para tocar. Certo. Então, pessoal, essa bela lavoura que encontramos aqui na localidade das lombas. Aqui tem mais uma fruta madura aqui, olha. Olha só. E uma outra madura ali, olha. E olha que linda essa fruta aqui, gente. Olha só. Olha só. Olha aí. Olha aí que linda, olha. Linda, linda. Outra que está... Essa está no ponto... Está no ponto de colher. E essa, ela é comercial, né? Comercial. Logo, hoje à tarde, eu vou colher, porque eu tenho mais... Devo ter mais uns 10 quilos. Que eu vou recolher. Eu vou colher logo, de tarde. Sim, sim. Deixar esse dia de sol hoje, para ela ainda pegar esse último dia. E logo eu vou colher para levar para a cidade. Uma outra explicação que você me passava antes de nós iniciarmos a gravação, seria que, por exemplo, a pitaia, ela não requer que tu faça capina, né? Com enxada, no pé dela, né? No pé dela. A raiz dela está logo aqui, olha. A raiz dela está logo embaixo aqui, olha. E a raiz dela é uma estopa, parecendo um bombril. E ela forma todo um círculo na volta daquela maçaroca, como diz o ditado aqui fora. Então, a gente não pode capinar. Não pode. Tu pode fazer essa roçada, como vocês estão fazendo, né? E aí já fica o material orgânico todo aqui, olha. Todo aqui já para servir. E a alimentação dela é toda orgânica, como eu estou vendo aqui. Aqui tem esterco, né? Olha só, olha aqui, gente, olha. Olha aqui, é o esterco orgânico que você utiliza aqui, né? Olha aí, olha. E aí fica mais esses resíduos do corte de grama, fica tudo aqui. Isso aqui é tudo orgânico, olha. E nessa parte do pé, onde a gente está vendo esse brejo na soca ali, ali não pode mexer. Ali não dá para mexer, porque de repente a máquina dá uma escapada e acaba danificando o pé dela lá, que é logo aqui, olha. Logo aqui é o pé dela, olha. Ah, perfeito. Certo, ok. E um cuidado também, porque ela é cheia de espinho, olha. Olha aqui. Cada nozinho desse aqui tem uma camada de espinho. Ah, Fito, está todo picado em relação do espinho que ela tem. Ela é um cacto, né? Ela é um cacto. Sim. Vamos descer, Rogério, vamos dar mais uma olhada ali, né? Vamos olhar aqui, pessoal. Que bacana essa lavoura. Eu tenho uma outra informação aqui, que está quase pronta também, olha aqui. Essa ainda não está bem no ponto. Não, não está bem no ponto. Por exemplo, se pegar ela assim, ela amadurece? Ela amadurece. Amadurece? Aham, mais dois dias, três dias, ela vai estar madura e doce igual as outras. Ah, e ela tem que ficar bem rosinha no caso, é isso? Tem que ficar bem rosinha, aham. Perfeito. Perfeito. Bora lá. Na parte de baixo tu tem um arvoredo, né? Está se formando um arvoredo aí, olha. Aqui é limão tai chi. Limão tai chi, é. Cuidado com aqui, porque aqui eu tinha uma cerca, e aí eu tirei e já plantei uns maracujá também. Aqui é de limão tai chi. E lá na frente tu tem uma nova lavoura, né? Tem uma nova lavoura de pitaias. Que está se formando lá. Muda das minhas. E já tem algumas, já está tirando algumas frutinhas novas lá também. Aquela lá está com dois, indo para o segundo ano agora já. Para o segundo ano. Para o segundo ano. E que já começa a produzir. Já começa a produzir também. Está aí então. E o que o Luiz gostaria de mostrar aqui para nós? Vamos lá, vamos acompanhá-lo. Vamos lá, vamos caminhando. Olha aqui tem... Aí eu deixei a cerca para formar o maracujá. Maracujá, que lindo. Olha aí. Aham. Olha aí. E a vantagem é que isso aqui é tudo orgânico, viu? É direto da terra. Que nem tu degustou, a gente degustou ali aquela pitaias. Tu pega direto da roça ali, tu corta ela, consome. Tu sabe que é uma fruta limpa. Sem nada de agrotóxico. Espetacular. Lá em cima também eu tenho uma roça de aipim. Aipim vassourinha com batata doce. Certo. Coisa de primeira também. Só qualidade boa. Que bacana, hein? É? Não dá para colher nada ainda. Não, ainda não. Então nós queremos fazer um outro dia... Na lavoura do zaipim. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. A gente já observa os amaricás florescendo. Florescendo. Quer dizer que o outono se aproxima, né? Se aproxima, se aproxima. Aqui a temporada das pitaias vai até maio. Até maio. É. Porque às vezes... Olha só como tem bastante produção aqui, Luiz. Tem. Tem. Tem aqui a fruta em formação. Aqui daqui umas duas semanas ela já vai estar madura no ponto de colher. Aí eu estava até colocando umas toucas porque as abelhinhas estavam aí fazendo uns estragos. Certo. E essas maduras, essas vermelhas que ficaram, esse meu colega aqui vai colhendo e levando para os bichos dele. Lá para as galinhas, para os porcos e nada. Ah, tu tem como aproveitar então. Tem como aproveitar, sim. E dar para animais como galinha, porco. Sim, sim. Alguma que vai caindo no chão, cai e fica como orgânico. E o que ele consegue levar, ele leva e aproveita para os bichos dele. Aí a lavoura do nosso amigo Luiz Vargas, aqui das lombas, Viamão. Quem desejar a comprar pitaias... Mudas também. Mudas tu vende? Vendo, se o pessoal quiser eu faço muda também. Olha aí. Tanto da branca como da vermelha. Tem o contato para o pessoal entrar em contato contigo? É o 51997701047. Esse é o celular e o WhatsApp também. Então, a gente não vai passar endereço aqui, até porque é zona rural, mas você tendo interesse comercialmente, é só entrar em contato através do WhatsApp. Pode ser de qualquer lugar do Brasil, né? Qualquer lugar. Porque você pode estar encaminhando também esse material, né? Eu nunca encaminhei, mas uma vez vai ser a primeira. Então a gente está disposto a trabalhar e vamos anunciar e vamos vender. Luiz, desejamos sucesso então aí ao Pitaial. Agradeço. Agradecemos aqui por estar recebendo e prestar esse esclarecimento aqui também ao pessoal que nos segue. Ok. Sempre as ordens, tá? Foi um prazer ter recebido e temos sempre com as porteiras abertas. Valeu. Valeu, então.